Olá, olá, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um vídeo de resultados do terceiro trimestre de 2021 aqui no canal da Exame Invest. Eu sou o Carlos Caúta e sou editor aqui na Exame e hoje vamos falar de mais uma empresa que eu sei que é uma das queridinhas de vocês, nosso público, vocês buscam bastante pelo ticker nesta empresa, na verdade estamos falando de um banco, estamos falando do Banco ABC, um banco que acabou de divulgar os seus resultados, poucas horas atrás foram divulgados resultados muito positivos e vamos entender quais foram os pontos de força desse terceiro trimestre de 2021 e também quais são as perspectivas para o Banco ABC até o final de 2021 e também para o ano que vem, que já está se pré-anunciando bastante intenso. E para isso vamos falar com o Ricardo Moura, diretor de RI do Banco ABC. Muito boa tarde, Ricardo, e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite hoje. Boa tarde, Carlos, prazer estar com vocês de novo. Prazer todo nosso e também temos o Sérgio Borejo, que é CFO do Banco ABC. Muito boa tarde, Sérgio, e muito obrigado por estar conosco, também está mutado. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Prazer todo nosso, então vamos aos números, vamos falar do resultado do Banco ABC nesse terceiro trimestre, lucro de 151,5 milhões de reais, uma alta de 106,1% na comparação com o mesmo período do ano passado. Em relação ao segundo trimestre desse ano, o avanço foi de 11,1%. Segundo o relatório de resultado divulgado pelo Banco ABC, a margem financeira chegou a 380,9 milhões de reais entre julho e setembro desse ano, alta de 26,2% em comparação ao mesmo período do ano passado e 10,2% sobre o trimestre anterior. Também temos os resultados impulsionados pela carteira de crédito expandida, que cresceu 13,2% no comparativo anual e 5,9% em relação ao trimestre anterior, chegou a 37,27 bilhões de reais entre julho e setembro desse ano. E a carteira de empréstimo também alta de 13,9% nos últimos 12 meses foi de 21,90 bilhões de reais. Bom, eu iniciaria então para entender um pouco sobre os números, acho que deixo a palavra para o CFO, o que vocês acham? O Ricardo quer abrir o nosso papo, queria perguntar para o Sérgio um comentário rápido sobre esse resultado do terceiro trimestre do Banco ABC, que foi por sinal um dos melhores do Banco desde sua criação ou estou enganado? Bom, obrigado, está perfeita a tua análise, foi um resultado forte, um resultado bom. Nós ainda não estamos satisfeitos, achamos que podemos fazer mais, mas esse resultado foi impulsionado basicamente pela receita de clientes, seja na margem, seja na receita de serviços, né? A margem, o aumento da margem, o grande contribuidor foi o aumento da participação do segmento mido, que são as empresas que têm faturamento entre 30 e 300 milhões de reais, né? Um aumento também significativo no mix de produtos, seja pela comercializadora de energia, seja pelo aumento do número de ativos, seja pelo cash management, o aumento de transações que os clientes têm feito através do banco. E na parte de serviços, os três componentes também foram muito positivos, né? Tanto o aumento com as receitas de garantias. Foi um trimestre bastante bom no banco de investimento, foram 39 milhões de reais de receita de bancos de investimento. E as receitas com tarifas e corretoras de seguro também apresentaram um crescimento, foi o primeiro trimestre da nossa corretora de seguro, seguros, né? Então, já contribuindo também nessa linha de receita. Somado a isso, baixa uma PDD já aos níveis pré-pandemia, né? Abaixo do que foi o ano passado, né? E o aumento da Selic, que afeta diretamente o nosso capital aplicado ao CDI. Então, esses foram os grandes drivers do aumento do resultado do banco. Depois eu queria analisar também essa questão da Selic e também dos PDDs, justamente, para dar uma... para entender um pouco melhor essa dinâmica que também favoreceu o resultado desse trimestre. Mas, mesma pergunta para o Ricardo. Ricardo, sua opinião, então, ao parecer sobre esse resultado do terceiro trimestre do Banco ABC, muito positivo, mais uma vez, sempre bom se alientar. Também, de novo, o Ricardo, acho que está mutado. Reforço aqui a mensagem do Borejo, né? Você tem um trimestre onde o banco tem 13,4% de retorno sobre patrimônio. Olhando para o ano passado, você tem o quinto trimestre de recuperação de resultado consistentemente, um trimestre após o outro. Voltando, e de novo, como o Borejo colocou, num nível que é um nível que nós consideramos bom, mas que a gente ainda quer fazer mais. Mas a gente vem nessa toada de cada trimestre conseguir colocar, de uma forma consistente, um retorno sobre patrimônio maior do que o trimestre anterior. E direcionado não por um fator isolado, mas por uma série de fatores que, no conjunto, acabam trazendo um resultado melhor e que, na nossa visão, com uma boa qualidade. Então, isso inclui desde uma boa margem com clientes, e lembrando que hoje a nossa margem financeira, 70% dela vem dos negócios com os nossos clientes, uma performance do atraso muito tranquila, em linha com o que a gente tinha antes da pandemia, e junto com receitas de negócios que nós já tínhamos e teve uma recuperação boa, e também novos negócios que começam a gerar receita. Perfeito, perfeito. Obrigado, Ricardo. Mas vamos ficar, então, falar um pouquinho dos clientes de vocês. O Banco ABC é um banco um pouco diferente dos bancos, vamos dizer assim, de varejo. É um banco que está mais focalizado nos clientes, como o Sérgio falou, middle. Clientes que são outra tipologia em relação ao varejão, entendido como o Bradesco ou Caixa ou o Banco do Brasil, entre outros. Então, queria entender um pouco melhor. Primeiramente, como que o seu núcleo duro, vamos dizer assim, de clientela se comportou nesse trimestre? Como vocês estão percebendo esse comportamento com essa alta dos juros? E se o Banco ABC tem planos para, vamos dizer assim, entrar mais no jogo da massa, no jogo do banco de varejo estrito ou senso? Ricardo e depois o Sérgio. Perfeito. O nosso, vamos dizer, núcleo duro de clientes, a gente tem dois segmentos de clientes tradicionais. Um que a gente chama do Corporate Investment Banking, que são clientes com faturamento acima de 4 bilhões de reais, que hoje a gente está falando aí de um grupo próximo a 200 clientes com exposição de crédito ativa. E nós temos um segmento um pouco abaixo, que são dos clientes Corporate, com faturamento anual entre 300 milhões até 4 bilhões de reais, por volta aí de mil clientes com exposição de crédito ativa. Esses são, vamos dizer, os segmentos tradicionais que nós temos. Em adição a isso, há mais ou menos dois anos o banco entrou numa nova faixa de clientes, que nós chamamos de clientes middle, que tem um faturamento animal entre 30 milhões até 300 milhões de reais. E aqui é o grande motor de crescimento do banco, tanto em número de clientes em si, mas também em carteira. E hoje a gente tem, a gente acabou de passar a barreira de mil clientes nesse segmento. O que nós, o objetivo dessa diversificação está muito ligado a capturar segmentos com spreads mais interessantes para nós, mas também uma diversificação da base de clientes com uma pulverização de ticket. Agora, indo na sua questão, nossos clientes tiveram uma redução de alavancagem relevante nos últimos anos. Então a gente vê ainda o segmento de crédito de uma forma muito benigna. Nada, obviamente que a situação macro tiver uma mudança, você pode ter algum efeito lá na frente. Mas hoje a situação de crédito, do que a gente vê dos nossos clientes, é muito tranquila, tanto nos créditos atuais, quanto em novas situações que chegam para serem analisadas no comitê de crédito. Perfeito. Sérgio? Não, só complementar. É isso que o Ricardo falou e eu acho que quando você olha os principais setores hoje, inclusive, que a gente empresta, vai ter o setor agrícola e o setor de energia, por exemplo, principalmente energias sustentáveis, energias renováveis. São setores até defensivos, muito protegidos, mesmo com ciclos econômicos. E no geral também, o que acabou acontecendo é que no ano passado o banco cresceu bastante o seu portfólio de clientes middle através do produto FGI, que foi o produto, aquelas linhas que o governo disponibilizou. E até acertadamente foi bom para os nossos clientes, muitas dessas operações foram feitas pré, num momento em que a taxa de juros estava baixa. Então, o portfólio está, a capacidade de pagamento dos clientes, pelo menos dentro do nosso portfólio, está se mostrando muito resiliente, está tranquilo. A condição dos clientes está melhorando nesse médio prazo, mesmo com o aumento nos últimos meses da taxa de juros. Principalmente nos segmentos middle e corporate, que estão mais expostos, vamos chamar assim, você tem uma certa proteção por causa desses programas. Então, assim, acho que a carteira do banco está muito saudável. Esse é o reflexo que você vê, inclusive, na despesa de PDD. Ela demonstra isso, ela reflete isso. Perfeito. Eu queria falar justamente sobre isso, mas antes disso, eu só queria pedir para o Sérgio se ele pode abaixar um pouquinho a câmera, porque estou vendo que está... O teto está aumentando progressivamente. Isso, perfeito. Então, para o Ricardo, a mesma coisa, a gente ficar mais alinhados aqui. Estou vendo uma... Perfeito. Agradeço. Vamos lá, então, Sérgio. Então, continuando o nosso raciocínio. Falando de PDDs, os PDDs desse trimestre diminuíram... Deixa eu só verificar o número aqui, para falar o número exato. Os PDDs diminuíram 7,9% para 35,7 milhões de reais reais em comparação ao trimestre anterior. Então, em comparação ao trimestre passado, temos uma redução do dinheiro colocado de lado em previsão de inadimplência. É claro que a gente está vendo essa diminuição desde 2020, porque 2020 foi explosão de PDDs por causa da pandemia. Mas, lhe pergunto, como é que está a previsão de inadimplência ou de dificuldade, de sofrência, mas assim, dos créditos para o final desse ano e para o ano que vem, considerando que há já indicações por parte de várias casas de análise e o uso de pesquisa que a inadimplência deveria aumentar tendencialmente, até por causa da alta taxa de juros? Como está falando, a gente... 7%, até um número muito próximo de 50 milhões de reais. Foi o trimestre passado, o primeiro trimestre foi nesse montante, agora foi 47, também muito próximo de 50. Quase que, apesar de ser uma variação, parece grande, mas o número em si ele está muito estável, né? E a gente, óbvio, procura, o tempo todo a gente está analisando a carteira, né? É o nosso trabalho, é o nosso dia a dia, né? É analisar, é ver a saúde da carteira, saúde, as condições dos clientes, etc. E o portfólio está se mostrando bastante resiliente, né? Óbvio que você pode vir a ter problemas, você fala, poxa, previsão de crescimento econômico mais baixo, com o aumento da taxa de juros, não é positivo para ninguém, os clientes não são diferentes. Mas como eu estava falando, grande parte desse portfólio, ele se financiou até no pré-fixado no momento que a taxa estava baixa. Então, a gente, quando olha e olha todo dia, né? Dia após dia, os clientes estão numa condição boa, mais saudável até do que estavam há nove, seis meses atrás. Então, no médio prazo, a gente ainda não consegue detectar nenhuma piora na carteira, ou piora sensível na carteira. Isso também, em setores, desculpa, depois eu passo a falar para o Ricardo, nem setores como, por exemplo, energia elétrica, que você falou, né? Que é um dos setores onde vocês mais empregam, mais emprestam, perdão, ou também no setor agropecuário, a gente está vendo uma certa dificuldade dos exportadores desde setembro, especialmente exportadores de carne bovina, né? Mesmo nesses setores, vocês não estão percebendo nenhum tipo de deterioração na qualidade do crédito. Não, e grande, você sabe que assim, até a gente, como eu falei, a gente fez um, vou voltar para o assunto margem para responder essa pergunta do crédito, mas eu acho que ele ilustra bem. Quando nós montamos a comercializadora de energia, grande parte falou o seguinte, a gente já lidava no setor, nós falamos, poxa, os clientes vão se proteger, né? Uma forma de proteger os clientes da variação de preços de energia. Então, grande parte da margem, um aumento significativo da margem, se deu por produtos de energia, em que os nossos clientes se protegeram para aumento de preços futuros, fizeram ré de conosco. Então, esse é um produto que você... Então, mesmo nesse setor, mesmo aumentando a nossa participação nesse setor, a gente não viu essa deterioração. E no setor agrícola, setor agro, também fizemos muitas operações de hedging de commodities, esse trimestre e o segundo trimestre. Então, de uma forma que a grande parte dos nossos clientes se protegeu dessas variações de preços, garantiu uma certa estabilidade para continuar fazendo o seu negócio nos próximos meses. Perfeito, perfeito. Só peço para o Sérgio ficar um pouquinho mais para o centro da Câmara, que está... A Câmara está se movimentando quando a gente fala... Não, quem se mexe sou eu, eu não paro, eu fico aqui mexendo toda hora, desculpe. Sem problema, sem problema. Ricardo, vamos falar então um pouco das previsões, das percepções também, né? Que vocês têm no banco para esse ciclo econômico que a gente está vivenciando, seja no PIB, que na inflação, que na taxa de juros. O PIB nesse ano deve crescer por volta de 5%. O ano que vem já há previsões de um crescimento muito menor, até negativo, segundo alguns bancos. Temos uma inflação que voltou a dois dígitos, assim como a Selic está em alta e, segundo algumas previsões, deveria chegar a dois dígitos já no começo do ano que vem. Qual que é a visão de vocês do Banco ABC para essa conjuntura macroeconômica e quanto isso deveria afetar os resultados do banco no próximo ano? Vamos lá, vamos por partes, né? Você ter um ano um pouco mais volátil, principalmente em ano de eleição, já é meio que... não é inédito, vamos dizer assim, é algo que a gente já vivenciou em outras situações. Concordo contigo que tem já essa visão por ano que vem com o PIB, obviamente, aquém do PIB que estava sendo colocado no primeiro semestre desse ano, né? Olhando para frente e, obviamente, uma inflação que bateu todas as expectativas iniciais. Como é que isso pode influenciar o nosso negócio, né? O PIB ele tem uma relação com demanda por crédito de um modo geral, para nós e para todo o sistema financeiro. Então, esse é um índice que a gente olha com muito carinho para ver a questão de demanda do crédito e crescimento de carteira. Até agora a gente não sentiu nenhum impacto nesse sentido, tá certo? Então, a gente continua crescendo carteira de uma forma saudável e interessante. O último trimestre do ano, historicamente, é o trimestre onde a gente vê o maior crescimento. Isso, com raras exceções, você tem o último trimestre como o trimestre mais forte do ano. E tem, obviamente, a questão da qualidade de crédito no ambiente de alta de juros muito rápida e muito e mais severa. Agora, de novo, é meio difícil ter uma bola de cristal para te dizer exatamente o impacto, mas até agora o que a gente sente é um ambiente ainda bom de crédito, com um crescimento saudável e a capacidade de pagamento das empresas bastante resiliente. Então, tem muita gente que sofreu no passado e criou gordura, vamos assim dizer. E as situações de crédito que eram mais sensíveis, elas estão muito bem mapeadas. Então, você sabe quem são as empresas com uma situação creditícia mais sólida e com as empresas com situação mais sensível. Então, isso já está muito mapeado, o que facilita, obviamente, você conseguir dar crédito. E tem uma questão no Middle, que é um segmento que é um pouco mais novo para nós e que ali a gente acredita que você tenha, nesse segmento, no Brasil, algo próximo a 30 mil empresas dentro dessa faixa de faturamento e que passariam na questão creditícia, para nós darmos crédito. Hoje, a gente tem ao redor de mil empresas no nosso balanço desse segmento. Então, existe ainda, como o pessoal fala, tem um espaço de crescimento relevante para nós aqui nesse segmento. Então, a gente ainda tem os nossos critérios de crédito e a gente continua vendo muito espaço para crescer. Obviamente que uma situação macro, ela pode ter um impacto para reduzir esse crescimento no ano que vem. Perfeito, perfeito. Obrigado, Ricardo. E, gente, vamos falar, então, da situação da possível alta taxa de juros sobre o resultado, especialmente, da carteira de crédito, mas também se existe uma possibilidade de uma redução do mercado de crédito como um todo que vocês estão vendo no Brasil, enquanto banco, também especialmente para as empresas. Os juros estão subindo e falam muito rápido. O Banco Central aumentou no último copom 1,5 ponto percentual. Vai aumentar o mesmo, pelo menos a sinalização na ata foi que vai aumentar pela mesma proporção, também em dezembro, de 1,5 pontos percentuais e ao longo de 2022 também deveriam ter altas expressivas. Para a gente ter uma ideia, essas são as maiores altas desde 2002, né, de 1,5 ponto percentual e a gente está voltando, voltamos, aliás, em menos de 12 meses, da menor taxa de juros da história, 2% ao ano, para uma taxa de juros de 7,35, então, uma alta muito rápida. Qual o impacto desta trajetória de alta, dessa curva, que, na verdade, está tornando uma reta de juros, especialmente juros futuros da Selic, nas operações do Banco ABC, mas do setor bancário como um todo? Antes o Sérgio, depois, queria saber a opinião do Ricardo também sobre isso. No banco, o impacto direto, o nosso ativo e passivo, ele basicamente é pós-fixado, ele é CDI+, então, isso é transparente. O que aumenta no passivo, aumenta no ativo, ele é muito, o impacto basicamente é zero. O impacto direto no banco, ele se dá no capital aplicado ao CDI. A ordem de grandeza é mais ou menos, para cada 100 basis points que aumenta ou diminui a taxa Selic, ele tem um impacto positivo de 0,40 basis points no retorno sobre o patrimônio ou 0,40 negativo se for uma diminuição na taxa. Então, para cada 100 basis points que aumentar a taxa de juros, no tempo deve aumentar 0,4% o ROI do banco. Esse é o impacto mais direto, vamos chamar assim. E, óbvio, tem o impacto do custo da dívida dos clientes. O custo da dívida era 1, agora o custo da dívida dos clientes aumentou, vai aumentar. Mas eu acho que ainda, numa situação, óbvio que é um ponto de atenção, como falei, aumento de taxa de juros com crescimento econômico baixo não é bom para ninguém, é um ponto de atenção. Mas a gente ainda, à luz do que a gente enxerga de espaço, né, por exemplo, você pega o mercado middle, que nós temos um pouco mais de 1.500 clientes, é um mercado que a gente enxerga um potencial muito grande, é um mercado de 25 mil empresas que a gente vê como possíveis clientes. Então, você tem que escolher, né, bem como, com quem trabalhar, e aquela coisa, você tem que fazer sempre para o cliente aquilo que é melhor. E, às vezes, o melhor não é você emprestar o dinheiro, o cara vai tomar uma dívida num determinado valor, talvez não seja essa a melhor solução, né. Agora, se ele está financiando um projeto, está fazendo alguma coisa que faça sentido e tem projetos, tem empresas nessa situação, aí, óbvio que nós vamos fazer negócio com elas. Perfeito, perfeito. Obrigado, Sérgio. Ricardo, mesma pergunta também para você, esta alta taxa de juros e impacto também sobre as atividades do banco. Acho que o Borejo resumiu tudo de uma forma muito completa. Não tem muito para adicionar. O que eu acho que é importante a gente falar também é que o banco, além do crédito, o que a gente tem tentado fazer é diversificar a receita. Então, obviamente, o crédito continua sendo o nosso core business, né, nossa principal atividade, mas uma das nossas ambições é ter outras fontes de receita, uma diversificação de produto, de cliente e de canal. Então, nessa questão de diversificação, a gente vem, de uma forma gradual, aumentando essas novas linhas de receita não relacionadas ao crédito e aos juros, por exemplo, na parte de banco de investimento, por exemplo, na parte da comercializadora de energia, agora mais recentemente na corretora de seguros, lançamos outros produtos também. Então, a ideia é gradativamente diversificar isso para reduzir a dependência do que hoje é o nosso principal negócio. Obviamente, a gente conhece bem crédito e conhece bem esse mercado. Isso vai continuar sendo o nosso principal negócio, mas a gente vê muitas oportunidades para a gente conseguir, uma vez que você mantém um relacionamento com uma base de clientes, ofertar mais produtos a estes clientes. Então, essa entrada a gente já tem e esse é o nosso objetivo. Acho que seria essa a minha contribuição à pergunta. Então, vou te fazer uma pergunta, suplementar para uma resposta telegráfica que já estamos encerrando aqui. O nosso tempo, nessas oportunidades que vocês estão vendo, tem algum setor econômico específico que vocês olham com particular atenção, além, obviamente, dos seus tradicionais, energia ou agropecuária, entre outros? Quais setores vocês olham com mais carinho que vocês acham quem tem mais oportunidades de crescimento? Historicamente, a gente tem um foco muito grande em energia, como a gente falou, no agro, infraestrutura. Esses são segmentos que a gente tem muito foco. Agora, as soluções que a gente tem desenvolvido e estudado, elas são muito agnósticas em termos de setor. O que a gente vê com uma grande oportunidade é nós estarmos presentes nos ecossistemas dos nossos clientes. Então, por exemplo, seja na parte do... você tem um cliente que tem uma cadeia de fornecedores. A gente quer possibilitar fornecer crédito para esses fornecedores. Então, a gente entra no Supply Chain Finance, a gente entra no que a gente chama do Credit to Enterprise, que é esse produto novo que a gente lançou, focando em canais digitais. E, por outro lado, nós temos um relacionamento com nossos clientes que têm colaboradores. A gente começa a ofertar o crédito consignado privado para esses colaboradores. Então, respondendo a tua pergunta, as soluções são muito mais agnósticas por segmento de indústria, mas elas focam muito em atender elos das cadeias ou pontos de contato desse cliente onde já existe um relacionamento com o seu fornecedor, com o seu comprador, com o seu colaborador e assim por diante. Perfeito, perfeito. Gente, eu acho que é só, infelizmente, muitas outras perguntas, mas o tempo está terminando. Eu queria agradecer muitíssimo o Ricardo Moura, diretor de RI do Banco ABC. Muito obrigado por sua disponibilidade hoje em falar aqui conosco no Exame, Ricardo. Sempre um prazer prestigiar eventos que são patrocinados por vocês. Muito obrigado e muito obrigado também ao Sérgio Borejo, que é CFO do Banco ABC. Muito obrigado por sua disponibilidade em participar conosco hoje, Sérgio. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer. Muito obrigado. Prazer todo nosso. E muito obrigado também a você que está seguindo a gente aqui nos canais da Exame Invest. Siga a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no YouTube, no Instagram. Não se esqueçam que todo dia, 8 horas da manhã, estamos aqui, eu e minha parceira Jéssica Castro, para a abertura de mercado e também, 5h30, o nosso fechamento. E não se esqueça também o nosso site, exame.com. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção e até mais.